Nada acontece sem a sua permissão. Mesmo aqueles fatos que você não queria que acontecesse. Mas se aconteceu, é porque a sua mente permitiu, pois a sua mente entrou na sintonia daquele fato, daquela situação. Um roubo, um assalto, seja uma doença manifestada no corpo, seja um acidente de carro. Quando o Mestre Jesus afirmou que você é um Deus, não é para te elogiar, é para te chamar a responsabilidade que você é a força máxima da tua vida. Que se você não autorizar, nada acontece. Nada.